V. Exª sabe que a MP471 foi uma renovação de benefícios. Sabe quem foi o presidente que editou a medida provisória original? A medida provisória original foi convertida em lei em 97, as duas legislações, 97 e 99. Então, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. V. Exª chamou o presidente Fernando Henrique Cardoso para explicar, como autoridade da época, o porquê que foram editados e a importância das medidas provisórias? O mérito da medida provisória é político. Eu não estou aqui, desde o começo, nunca se foi objetiva. Eu perguntei, o V. Exª chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Não, não chamei Fernando Henrique. Não entendeu que era importante chamar quem editou a medida original, só que renovou. Em princípio, não. V. Exª sabe se alguma empresa do setor automobilístico que foi beneficiada com a medida provisória original contribuiu com o recurso para a criação do Instituto Fernando Henrique Cardoso? Não. V. Exª sabe se algum parente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ou de algum líder do PSTB, democrata ou PPS tem algum tipo de contrato de prestação de serviço ou de consultoria com alguma empresa que foi beneficiada com a edição da medida provisória? Não. V. Exª investigou se algum político ligado ao PSTB, democrata ou PPS, durante as campanhas eleitorais que seguiram após a edição da medida provisória original, receberam recursos dessas empresas? Não. V. Exª sabe quem foram os parlamentares relatores da medida provisória original na Câmara e do Senado? Não. V. Exª sabe quais partidos eles fazem parte? Não. V. Exª em algum momento se preocupou em investigar se eles receberam algum recurso dessas empresas ou se empresas ligadas a esse setor por conta da edição da medida provisória original? Não. V. Exª sabe quem foram os relatores da Câmara e do Senado das medidas provisórias que renovaram esses benefícios? Não. V. Exª não se preocupou em saber quem eram os relatores da Câmara e do Senado da renovação desses benefícios? A preocupação... Você pode repetir para mim? Quem eram os relatores da Câmara e do Senado? Sim. Os relatores da Câmara e do Senado. Sabe quais são os partidos? Na renovação? Sim. Sim. Sabe se esses partidos receberam recursos das empresas beneficiadas ou do setor automobilístico nas eleições passadas? Se eu sei se recebeu, não. Se eu sei se recebeu? Sim. Não. Nenhum outro partido, inclusive. V. Exª sabe bem dizer se o Alexandre Paz, Mauro Marcondes, atuam há quanto tempo como lobistas aqui em Brasília, representando o segmento do setor automobilístico e outros setores que eles fazem lobby? Não, não sei especificamente. Não, não sei especificamente. V. Exª sabe dizer se o Zé Ricardo e o pai dele anteriormente, o Ivani e o Edson, os dois principais líderes desse esquema de corrupção dentro do CARF, atuam nesse esquema mafioso desde quando? A investigação, ela data desde 2005, no princípio. V. Exª sabe afirmar que antes disso eles não atuavam desta maneira criminosa no interior do CARF? Não, não tenho como afirmar. Se eu tenho como afirmar? Não, não tenho como afirmar. V. Exª, não houve interesse em poder fazer uma investigação que voltasse no período anterior a 2005 sobre a atuação dessa quadrilha, dessa máfia dentro do CARF? Não, em princípio eu não. V. Exª, muito bem. Veja, Sr. Presidente, como, do meu ponto de vista, fica absolutamente clara a maneira como houve uma escolha na condução dessa investigação. Por que razão que o presidente Lula, que reeditou a medida provisória, deve ser ouvido para saber se ele tem alguma informação, que interesses levaram a renovar essa medida provisória e que editou ela não? Por que razão nós deveríamos acreditar numa tese de que existe algo suspeito na renovação dessa medida provisória e não existe nada de suspeito na sua edição original? Porque acaba se estabelecendo uma seletividade ideológica, que revela dois pesos e duas medidas para investigar um caso semelhante. E é contra isso que nós nos instrujimos. Nós queremos que tudo seja investigado. A investigação original das elotes, inclusive, ela diz respeito a 74 casos suspeitos que foram julgados no CARF. Que em julho do ano passado, em julho do ano passado, foi anunciado pelo Ministério Público Federal, a própria Polícia Federal falava que já tinha seis ou sete empresas prontas para serem denunciadas, algo em torno de sete bilhões de reais. E, dali um pouco, não se ouviu falar mais na investigação das empresas? Não se ouviu falar mais na máfia do CARF? E a medida provisória passou a ser a investigação da venda de medidas provisórias? Levantando uma suspeita, inclusive, a respeito desta Casa e do Senado. Afinal de contas, aqui todos nós temos responsabilidade cívica, institucional. Aqui ninguém aprovaria uma medida provisória com interesses que não fosse aquilo que nós acreditamos que é o melhor para o Brasil. Então, o que eu quero deixar aqui, presidente, é exatamente uma demonstração de como, nesse episódio específico, em que o presidente Lula foi convidado a prestar esclarecimento, houve um corte ideológico. Porque se era para as autoridades falarem sobre a medida provisória, todas elas deveriam ter falado. Se o presidente que reeditou tem o que contribuir, o que editou também. E se seus filhos têm negócios, empresas, contribuições de campanha, se o Lula foi investigado, por que do Fernando Henrique também não foi? Então, é esse o registro que eu quero deixar.